Olá pessoal, tudo bem com vocês? Passando aqui rapidinho para te contar que o Talkback 9.1 deixou de ser beta, agora é oficial da Play Store. Se não chegou para você, fique tranquilo que vai chegar essa atualização com todas as novidades das quais eu apresentei no vídeo aqui no canal. Só, deixa eu fazer uma observação, eu estava com a versão 9.1 beta e para mim não tinha aparecido essa atualização, então o que eu fiz? Fui lá na Play Store, desinstalei as atualizações e aí sim, quando eu atualizei já apareceu lá, Talkback versão 9.1, pacote de acessibilidade do Android, na verdade, onde o Talkback está incluso. Então, se você está usando a versão beta, desatualiza as atualizações e aí sim vai aparecer para você 9.1 aí, oficial, tá? Então, passando aqui só para contar essa novidade para vocês e vou aproveitar para te mostrar como que está a descrição do vídeo. Agora, para você acessar os links, está muito mais fácil, muito mais tranquilo. Quer ver? Visão geral, botão. Eu vou abrir aqui o YouTube. As vezes, quem recu... YouTube. YouTube, 1 minuto 35. Aí, eu estou com o vídeo já aqui, ó. Clear de vídeo, toque, voltar 30 segundos. Marca este vídeo com... Confira as novidades da última atualização beta do Talkback. 223 visualiza... Está aqui beta, né, do Talkback, porque quando eu fiz esse vídeo, era beta ainda. Então, ó, vamos explorar aqui da esquerda para a direita. Mor, botão. Mor, botão, dois toques. E agora, eu vou explorar da esquerda para a direita. Minimizar, bot... Desativado, transmitir, des... Selecionado, mais opções, ocultar, control... Vídeo anterior, voltar, reproduzir, avançar... Próximo vídeo, 1 minuto 30... Entrar no... 1 minuto 35... Descrição, alça de arrastar, bot... Fechar, botão... Confira as novidades... Olá, pessoal, mexe... Aqui começa a descrição do vídeo. Então, eu vou fazer o menu do Talkback, que é o antigo menu de contexto global, que é o L, de cima para baixo para a direita. Menudo Talkback. Links. Links. É a primeira opção que já aparece aqui, ó. Ler a partir do... Links. Links. É só dar dois toques. Links. H-T-T-P-S-2. Barra, barra. www.youtube.com.br Channel. Barra C4. H-T-T-P-S-2. Barra, barra. I-M-Ligia Faria Tex. E é só explorar da esquerda para a direita. H-T-T-P-S-2. Barra, barra. www.youtube.com.br H-T-T-P-S-2. Barra, barra. www.instagram.com.br E vão aparecer todos os links que estão na descrição, tá bom? Então, na descrição aqui você vai encontrar os links do canal do Telegram, os links dos canais parceiros, o meu link do Instagram, do Twitter, tá? E o link também do Talkback agora via Play Store para você fazer download. Gostou da novidade? Então, vai lá, atualiza seu Talkback, compartilha esse vídeo com os seus amigos nas suas redes para espalhar essa notícia maravilhosa para todo mundo. Porque agora a Talkback 9.1 é oficial da Play Store. Beijo para vocês, estou indo nessa. Te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau. Links.